Você tem aquela percepção de que você tem uma parte sua interna que ainda não foi acolhida, que você precisa perceber o quanto você também é um ser de luz, por você estar valorizando muito o que está faltando para você ser feliz? Que tal acolher todas essas partes e incorporar a sabedoria divina em você para que você possa ser mais feliz ainda? Um grande beijo! Olá, vamos falar sobre autoacolhimento? Que tal você acolher a você? Quando eu falo isso, eu falo do acolher. Tudo que você critica em você, reclama, lamenta sobre você e tudo aquilo que você tem de melhor. Provavelmente que você faz com muita facilidade, acha que tudo é normal e não percebe que isso são virtudes, formas de agir, de pensar, de executar, diferente de muitas pessoas. Então, que tal agora dar uma boa inspirada, mas inspire de forma que você abra todos os canais, todos os poros para receber uma energia nova e depois ao exalar, todos os poros se sintam limpos novamente. Então, inspire, retenha, expanda essa energia e exale para que todos esses poros energéticos, pontos energéticos em você, esses canais, sejam de luz e amor. Novamente, inspire profundo, retenha, expire. Seja agora um atleta da respiração. Você pode, se imagine. Você pode inspirar fazendo um exercício mental, com o corpo parado, e ao expirar, seu corpo volta ao normal. Novamente, inspire vitalidade, expire amor por tudo que eu vou. E agora, você se vê na sua tela mental, de olhos fechados, se acolhendo. Mas quem vai acolher quem? Você com a roupa atual, lá na tela mental, e o eu que você acha que não está acolhido em você. Seja esse eu triste, raivoso, angustiado, esse eu que não foca. Tem muitos eus na gente, mas você escolhe um. Um eu do qual você anda muito desgostoso, porque está levando você a ter um comportamento que até então você não está satisfeito com ele. Escolhe um. E você agora, de mãos dadas, vá até a beira de um lago cuja água está escura, mas ela é uma água límpida, que esse lago é muito profundo. Muito. E você vai se sentar à beira desse lago. E esse eu que você está desgostoso de estar convivendo com você no seu dia a dia, seja o eu triste, o eu angustiado, o eu raivoso, deita a cabeça dele no seu colo e começa amorosamente a jogar essa água geladinha desse lago de águas límpidas, nos cabelos desse eu do qual você tem estado. Meio distante, sem vontade de contatá-lo, que você se lamenta, pode ser um eu doente, pode ser um eu sozinho, um eu sem foco, um eu sem energia e você vai lavando a cabeça desse eu. E à medida que você vai sendo generoso, amoroso, delicado com ele, você vai percebendo que ele vai se acalmando e começa a olhar para você. E quando ele começa a olhar para você, dos olhos dele, surge uma luz que se liga à luz dos seus olhos e vocês vão se integrando e ele vai sendo absorvido pelo acolhimento pelo acolhimento que você deu a ele. E um e o outro, até que de repente você percebe que você está sozinho à beira do lado. Você ainda sentado, se abaixa e ao se olhar no lado, você vê um outro eu, o eu divino enorme que você é, luminoso, por aceitar as partes humanas, que faz parte também de toda sua evolução espiritual ao passar por este planeta. Acolhimento, aceitação é algo importantíssimo. Então, você simplesmente agora vê o seu eu de verdade. Quem é você através de se olhar nessa água cristalina cristalina no lado. Agora você se levanta, traz essa sensação para todas as suas células, agradece ao lago, a água, a esses eu todos em você que acabaram de ser integrados juntos com esse que você trabalhou, se levanta e sai caminhando feliz por esse local. agora você dá uma boa inspirada e ao expirar você diz assim eu me acolho. Diga alto aí. Assim é eu me acolho. Pegue seu caderno de evolução espiritual, escreva essa sua experiência e dá-te a cena. Sueli Rocha, instrutora de Teta Re. Gratidão por você estar me ouvindo. Meu canal no YouTube, e meu site é Sueli Rocha Frequência Teta. Um grande beijo de luz e amor no seu coração. Música 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 Amém.